Olha, acostumado a importar produtos da China, o Brasil pode passar a receber também empresas chinesas. O interior de São Paulo deve ser a sede de sete novas fábricas, a maior parte na área automotiva. Primeiro foram as prateleiras do varejo. Agora é o chão de fábrica. Os chineses prometem investir um bilhão e meio de reais no interior de São Paulo e girar 4 mil empregos diretos. Sua fabricante desses carros projeta uma linha de montagem de 660 milhões de reais em Jacareí. Os negócios estão apenas começando. A Câmara de Comércio Brasil-China recebe por mês duas delegações de empresários chineses. A Câmara trabalha para quebrar esse preconceito e para ajudar o empresário brasileiro a enxergar a China de outra maneira, especialmente como um potencial mercado para exportação. Em apenas dez anos, a China deixou de ser o décimo quarto país em relações comerciais com o Brasil para assumir a primeira posição. Na balança comercial, o Brasil ainda tem saldo positivo de 5 bilhões de dólares por ano. Mas enquanto embarca matéria-prima, principalmente soja e minério de ferro, importa produtos acabados, com valor final muito mais alto. Difícil é convencer os empresários da indústria nacional de que negócio da China é bom também para brasileiro. Nesta fábrica de válvulas, estas máquinas estão paradas desde 2009. E a razão é muito simples. A fábrica não consegue competir com o produto chinês. Nos últimos três anos, a empresa teve uma queda de 40% no faturamento. Empregava 180 pessoas e agora tem 110 funcionários. Sem ter como baixar mais os gastos, o dono se rendeu. Passou a importar essa peça da China, barateou a produção e diminuiu em 30% o valor final do produto. Vamos poder ter um pouquinho de competitividade aqui no mercado nacional. Se não? Se não, você fecha a fábrica. A mão de obra barata, a moeda desvalorizada frente ao dólar por decisão do governo e os ganhos de escala, tornam a China uma competidora quase imbatível. A Federação das Indústrias de São Paulo calcula que no ano passado o setor deixou de ganhar 17 bilhões de reais por conta das importações. Mas os próprios empresários reconhecem. Os problemas não estão só na China. O mais importante hoje é que o governo reduzisse os encargos sobre a mão de obra, sobre os produtos. A carga tributária é elevadíssima. Nós precisaríamos ter uma taxa mais elevada nos nossos portos e aeroportos para que não ficasse tão baixo o índice de imposto de importação. Isso também ajudaria muito. Obrigado.